Olá, é com grande prazer que eu participo do Congresso Brasileiro de Ergonomia para apresentar para vocês o método LAM, o método criado por mim, Maíra Marques Rodrigues, e pelo meu colega Paulo Marinho. Essa proposta consiste em uma modalidade de pesquisa e intervenção, com o objetivo de realizar a associação entre o método indireto de análise de trabalho e autoconfrontação e uma forma de comunicação visual, desenvolvendo em imagem a evolução do diálogo, que a gente denominou o quadro LAM. O objetivo, então, é escalar a intenção de diminuir o trabalho invisível. Busca-se dar visibilidade tantas dificuldades quanto as táticas e estratégias desenvolvidas pelos protagonistas do trabalho para gerir a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real. A gente sabe que o trabalho nunca é pura execução. Ele é um desdobramento de inúmeras experiências e situações singulares e concretas, marcadas pela variabilidade e pela imprevisibilidade, frente às quais as prescrições nunca serão suficientes. É a intenção da constatação de que há essa distância permanente entre o trabalho prescrito e o real, que nós, ergonomistas, procuramos evidenciar o trabalho que realmente, que efetivamente é feito, tendo em conta as exigências e os constrangimentos na confrontação de cada pessoa singular e variável e, bem como das situações também singulares e variáveis. Portanto, eliminar ou, ao menos, reduzir, diminuir a cisão entre as distâncias de planejamento e execução do trabalho é essencial. A transformação aponta, então, na direção da criação, um alargamento da margem de manobra entre o trabalho prescrito e o real. Isso significa um aumento do grau de autonomia e de liberdade de pensar, agir e sentir. O método, então, é uma associação entre observação criteriosa, filmagens da tarefa para a construção da autoconfrontação e a criação, em conjunto, com os trabalhadores do quadro LAM. Ah, o quadro LAM, então, é um convite à cooperação, entendendo a cooperação como a ação de participar de um produto comum através da ação coletiva. Estrutura-se, então, colaborativamente o quadro LAM como forma de organização dos dados coletados na autoconfrontação sobre a participação dos trabalhadores com uma análise e construção em rede. Esse, então, é o método LAM, com o desenho do quadro, onde a gente expõe o que os trabalhadores fazem, qual o valor encontrado naquela situação do trabalho e onde eles se executam, como eles fazem, ou seja, nessa situação, o que é preciso que o trabalhador faça para que ele realmente consiga fazer. Aí, a gente consegue desdobrar os constrangimentos e regulações e as ideias expostas por eles mesmos diante do desenho do processo também realizado por eles mesmos. Desse processo, alimenta-se a gestão em todas as instâncias que possam interferir ou intervir naquela situação de trabalho, naquela área. A busca é envolver as diversas camadas hierárquicas, aproximando-as da realidade do trabalho, para que aberta uma relação intermediada por esse método de comunicação, seja possível compreender melhor as razões mútuas, as razões de todas as partes. O quadro LAM parece ter potencial de promover uma maior autonomia e controle por parte dos trabalhadores, tanto na execução das tarefas quanto na definição dos resultados esperados. O quadro LAM parece ter potencial de difundir a importância do conhecimento da atividade pela gestão e ainda elevar em grupo a compreensão e o desenvolvimento do próprio trabalho. Convido vocês a lerem esse artigo na íntegra e agradeço a atenção. Obrigada!